E aí, pereira gritando na frente, cê é louco, hein, cachorré? Tá vindo e vai um jato, né, por cima das nuvens? Quando cê foi ver já passou, já foi. Tá, 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 entendeu? É nada, nem esses caras aí, hein. Essas são as meninas que chegam no baile e se tornam sensação. As meninas do fluxo já causam inveja e roubam atenção. Geral cometa, Geral fica olhando impressionado. No que ela faz, o clube das meninas rebola e cana, cara. E tem mais. Eita, o pereira com as meninas. Eita, é os cliente lá da Fimo. Se uma fuma, maconha tá senta na pica Irritar, olha o clube das amigas Irritar, e as cliente lá da firma Mata uma bala, se uma fuma, maconha tá senta na pica Mata uma bala, se uma fuma, maconha tá senta na pica Irritar E aí, peneira de Dona Funk, cê é louco, cachorré? Tá vindo e vai já, turnéu por cima das nuvens, hein? Quando cê foi ver já passou, já foi, entendeu? Não é nada mesmo esses caras aí, hein? Essas são as meninas que chegam no baile e se tornam sensação Pra as meninas do fluxo que causam inveja e roubam atenção Geral comenta, geral fica olhando impressionado No que ela faz, é o clube das meninas rebola e clica E aí, 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 e aí Ó o Pereira com as meninas, e aí, e aí As cliente lá da Fimo mata uma bala, outra toma doce Uma fuma, maconha, outra senta na pica Mata uma bala, outra toma doce Uma fuma, maconha, outra senta na pica Olha o clube das amigas É as cliente lá da Fimo Mata uma bala, outra toma doce Uma fuma, maconha, outra senta na pica Mata uma bala, outra toma doce Uma fuma, maconha, outra senta na pica Ah, cara da Fimo mata uma bala, outra senta na pica Obrigado.